Ah, que coisinha mais fofa! Aí está! Está quente aqui dentro! Minhas mãos! Elas estão em chamas! Vamos tentar de novo, tudo bem? Oi, pequenina! Acho que não preciso de luvas pra cuidar de você. Você está com calor? Uou! De onde vem todo esse vento? Ah! Minhas roupas! Ok! Ah, não! Um terremoto! Todas fiquem calmas! Acho que você só precisa ficar confortável. Aí está! Uh! Escapei por um tris! Pensando bem! Uh! Não preciso disso, bobinha! Oh, como você está, querida! Dormi um soninho bom! Pode me chamar de encantadora de bebês! Não preciso mais disso! Assim é muito melhor! Ei! Cheguei! Oh, olá! Pode pegar! Espero que possa levar os bebês! Você pegou? Oh, sim! Obrigada! Até logo! Uh! Ok, se concentre! Eu tenho muitos lanches! Pronto! Oh, você só escolheu coisas boas! Aqui tem mais! Muito bem! Vamos, então! Hum! Espero que isso seja suficiente! Ufa! A ventania provavelmente vai comer tudo! Certo! Não é? Nossa! Essa brisa é simplesmente divina! Sua leitura está muito boa? Porque eu acho que deveríamos começar a comer! Odeio a visão de um prato vazio! Quero descobrir quando chegam as nossas amigas! Fogo! Muito bem! Estamos chegando em breve! Vamos lá! Elas estão a caminho! Veja esta brincadeira! Ei, pessoal! Conseguimos! Foi uma caminhada louca, não? Ah! O que você trouxe pra comermos? Oh! Oh! Esquecemos da cesta de piquenique! Ficou lá no sofá! Como podemos ser tão esquecidas? Então, nada pra comer? Oh! Sinto muito! Não posso acreditar! Ah! Vamos passar fome aqui! Aquelas pessoas usaram sua inteligência! É só ver tudo que trouxeram de comida! Vou mandar um pouco à nossa maneira! Pronto! E vejam! Está funcionando! Uh! O jantar está servido! Oh! O que aconteceu com o prato? Do que você está falando? Eu não sei! Ah! Tanto faz, eu acho! Derreta, por favor! Agora parece muito mais apetitoso! Definitivamente! Bravo! Espero que as meninas gostem deles ultra viscosos! Obrigada! Uau! Uau! Parecem deliciosos! Espere um minuto! Me dê esse copo d'água! Tive uma excelente ideia! Segure aqui! Eu sempre gosto de chá com marshmallows! Vejam! Deixa chover! Sim! Isso deve bastar! Hum! 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 Mas está frio! Hum! Não diga mais nada! As coisas já estão esquentando? Sim! Obrigada, menina! Sem problemas! Hum! Hum! Já sei! Frutas seriam perfeitas pra acompanhar! E estas são a escolha certa! Hã? Parecem boas! Nosso passeio se transformou numa aventura legal! Ei! Eu sabia que você adoraria este programa! Sim! É hilário! Hã? O que está acontecendo lá? É um pouco estranho! Mas espere! Só precisa de uma palmadinha! Pronto! Uau! Impressionante! Não perdemos muito, espero! Ei! Ela está escolhendo o elenco de um novo filme! Fantástico! Espere! Ela acha que nos daríamos bem! Você está vendo? Primeiro precisamos de alguém com lindo cabelo ondulado! Conhecem alguém? Quer dizer, tipo assim? Uau! Foi exatamente o que eu pensei! E quanto ao meu? Parem! É muita beleza junto! Ah! Pare você! Não sei se você é compatível! Espere! O quê? A seguir, preciso de alguém com grande habilidade em maquiagem! Oh, isso não é problema! Sabemos usar bem os pincéis de maquiagem! Belíssima! Eu sabia como deixá-la impressionada! Mas como estão suas unhas, damas? Não tenho nenhum esmalte! Ah! E faz um tempão que não vou na manicure! Ah! Espere um minuto! O que está acontecendo aí? Só um toque de verde! Verde! Isso não é justo! Não achas? O verde é realmente a cor mais pacífica! Me sinto tão renovada! Verde, fica muito bem em você, querida! E você? Oh! O aquário! Você acha que suas unhas são legais? Espere até ver as minhas! Nem pensar! Eu lhe disse que elas ficariam espetaculares! Um pouco de glitter realça tudo! Aham! O que você achou? Bom! Bravo, meninas! Estou impressionada com ambas! No entanto, preciso de alguém com fogo de verdade! Uma chama ardente! Ela disse fogo! Mas eu não tenho! Hã? Oh! Ei, pessoal! Olá! Você vem comigo, garota! Até mais, amigas! Vou ser famosa! O quê? Isso é tão injusto! Seu lugar, querida! Obrigada, baby! Que aroma delicioso! Você está muito bonita esta noite! Oh! Fico muito bem à luz de velas! Estou tão quente! Vamos brindar ao meu encontro romântico! Saúde! Oh! Esqueci de contar sobre ontem! Oh! Aham! Uh! Está quente aqui ou o quê? Quero dizer, estou confortável! Sim! Deveria ter vestido algo mais leve! Uh! Você é fofo quando transpira! Espere! Isso é! Aham! Sim! Abra! O que tem aí? Brincos? Você está me presenteando com um par de brincos! Sim! Então? Você trouxe uma caixinha e não um anel! Qual é o seu problema? Por favor! Se acalme! Não me toque! Uh! Isso era realmente necessário? Uh! Está queimando! Exatamente! Ah não! O que eu fiz? Outro incêndio, hein? Que paixão! Um homem em uma roupa à prova de fogo! Te peguei! Está na hora de apagar este fogo! Ei! Uh! Fantástico! E você não se queimou! Acho que somos um par perfeito! Uh! Ei! O que está acontecendo aqui? Ok! As sobrancelhas estão bem desenhadas! Ele já chegou! Oh! Oi! Oi! Estou indo! Ela é tão linda! Espere! Estou a caminho! Tão deslumbrante! A maneira como o cabelo dela voa com o vento! Seria tão bom se ventasse um pouco menos! Oh! Coitadinho! Ah! Isso é muito! Desculpe! Está ventando um pouco! Me perdoe! Ah! Isso é pra mim? Uou! Isso doeu! Dizem que temos que impressionar os homens! Respire fundo! Depois solte o ar devagar! Ok! Tente se acalmar! Devagar! Respire devagar! Ah! Sim! Consigo fazer isso! Ups! Que cheiro é esse? Ai meu Deus! Vou te resfriar! Acho melhor a gente sair daqui! O que aconteceu? Ok! Vamos escolher um nome ao mesmo tempo! Já escolhi o meu! Vicky! Não! Sofia é mais bonito! Não! Vicky! Sofia! Sofia! É Vicky! Sofia! Eu disse Vicky! Au! Então vai ser Vicky, né? Claro! Vicky! Vou embaralhar tudo! E agora vou espalhar! Amor! Tá pronto? Pode se sentar! Aqui estão os nomes! Ok! Que tal Bella? Lana é mais bonito! Que? É claro que Bella é melhor! Fala sério! Bella significa linda! Não é a do pé! Ah! Ah é? É o que vamos ver! Vou pegar isso! Agora sim! Boa tarde, madame! Pronta? Está com seus óculos de sol? Então vamos lá! Eba! Lana! Concordo plenamente! Olá! Fique à vontade! Pode se sentar! Com licença! Você pode aumentar a temperatura? Prontinho, senhora! Oi! Estava louca pra me sentar! Uau! Tá quente demais aqui! Ah! Senhor! Pode deixar a temperatura mais fresca? Com certeza! Sem problemas! Nossa! Tá frio demais! Você pode mudar de novo? Bem melhor! Nossa! Tô toda suada! Mais quente! Não! Mais frio! Mais quente! Não! Mais frio! Já chega! Tô fora! Uau! Quanto drama, né? Uau! Eu descansei bastante! Vamos ver! O que será que tem pra comer? Oh! Recheio de pizza! Adoro! Vou aquecer um pouco no micro-ondas! Agora é só esperar! Hã? O micro-ondas não tá funcionando! Vamos lá! Funcione! Ai! Que decepção! Essa pizza tá congelada! Não esquentou na dica de nada! Ah não! Tá frio demais pra comer! Hum! E se... Vamos lá! Hálito quente! Me salve! Hum! Que delícia! Exatamente como eu queria! Tá com fome, bebê! Eu também! Porra! Já era uma coisa pra gente comer! Hum! Que tal um pouco de iogurte de morango? O gosto é uma delícia! Ok! Cadê minha colher? Hum! O iogurte é tão bom! Mas não é isso que eu queria! Ah! Eu queria mesmo era um picolé! Vamos resfriar um pouco mais esse iogurte! Isso! Agora tem um picolé de iogurte! Hum! Bem melhor agora! Delícia! Opa! Me esqueci dessa curva! Amor! Preciso da sua opinião! Vou com vestido de renda ou com ombro a ombro? Querido! Pode me ajudar, por favor? Ah não! Nem pense em me afugentar! Ah! O controle! Tá apelando de quente! Tá queimando minhas mãos! Me ajuda agora! Qual vestido é melhor? Obrigada! Você é tão gentil! Ah! Obrigado! Você também é! Ok! Vou me trocar! Ela sempre me faz sentir um quentinho no coração! Oi, querida! Ei! Como foi seu dia? Eu senti saudades! Ah! É! Nada mal! Ah! Que bom! Caramba! Meus pés estão inchados e tão cansados! Bem! É só mantê-los elevados! Faça uma massagem neles pra mim, por favor! É sério? Eu queria tanto uma massagem! Peraí! Tive uma ideia! Tive uma ideia! Ei! Larga esse celular! Minhas pernas estão inchadas! Preciso que você as massageie! Bem melhor! É exatamente disso que eu precisava! Ai meu Deus! Acho que tá na hora! Emergência! É uma emergência! É uma emergência! Opa! Só um momentinho! Eu volto já já! Ah não! Tô sozinha! Ok! Voltei! E vim preparada! Vamos resfriar você! Que bebezinho lindo! Ah! Credo! Aqui está! Sua filhinha! Ai meu Deus! Você é igualzinha a mamãe! O bebê tá vindo! Ok! Parece que tá na hora! Deixe-me examinar o bebê! Ah! Que estranho! Ok! É! Tá na hora mesmo! Preste atenção! Respire fundo! Inspire! Agora expire! O que aconteceu? Mil perdões! Não se preocupe! Vou te descongelar! Acho que vai funcionar! Ufa! Deu certo! Você está de volta! Podemos continuar de onde paramos? Sim! Claro! Lembre-se de respirar! Prontinho! Um lindo bebê! Aqui está! Minha bebezinha linda! Prepare-se para isso! Pra quê? Só me dê um segundinho! Ok! Esqueça os fósforos! Não preciso deles! Aqui vamos nós! O que você acha disso? Uau! Não vou mentir! Bastante impressionante! Mas veja o que eu posso fazer! Espere um pouquinho! Tchaná! Tchaná! Poderíamos fazer isso! Mãe! Adivinha só! Nós vamos a esse show! Bem! Não antes de terminarem todas as suas tarefas! É muita coisa! Mas tudo bem! Só mais uma série! Vamos, mano! Você consegue! Isso! Tô sentindo queimar! Olha pra ela! É hora de dizer oi! Ah! Alguém deixou os pesos aqui! Hum! Não é pesado o suficiente pra mim! Ei! Como tá indo aí? Eu me pergunto o que está acontecendo ali! Oh, não! Tem gelo! Eu vou cair! Oh! Minha camiseta! Ei! Esse treino acabou de ficar muito melhor! Com licença! O que devo fazer com essa camiseta congelada? Excelente! Acho que é minha vez de usar esse equipamento! Uau! Isso é bem difícil! Entendi por que ela perdeu o controle dos seus poderes! Oh, não! Não! Não tá acontecendo comigo também! Uau! Estava ficando quente demais! Opa! Acho melhor eu me mandar! Eu não posso acreditar que ela quer que a gente coma de forma saudável! E aqui está um prato de vegetais pra você! Vegetais cozidos no vapor também? Ai! Ele tá muito quente! Sim! E os meus estão congelados! Odeio vegetais! Vamos comer biscoitos em vez disso! Não! Não se preocupe! Nós não vamos comê-lo! Nós vamos só nos fortalecer! O cheiro é tão bom! Agora rápido! Como os vegetais? Isso é tão nojento! E ainda tá muito quente! Basta enfiar na boca o mais rápido que puder! Eu não consigo! Preciso usar pequenas mordidinhas! Eles estão deixando minha boca em chamas! Mas eu preciso continuar! Que quente! Pelo menos você não tem cubos de gelo! Certo! Hora da última mordida! Conseguimos! Terminamos! Bom trabalho, meninas! Ei! Você está pensando o mesmo que eu? Sim! É hora de comer algo melhor! Sim! Queremos todo o cardápio, por favor! Certamente! Vou fazer o seu pedido! Isso vai ser muito melhor! Saúde! Ah não! Tropecei! Água! Parei mesmo! Ufa! Foi por pouco! Não! Sua respiração está fumegando! Oh! Derreteu o gelo! Agora estou toda molhada! Essa sala está uma bagunça! Como elas conseguem viver assim? Garotas, por que essa sala está tão bagunçada? O quê? Não fui eu! Foi ela! Pouco importa de quem é a culpa! Vocês as duas precisam limpar isso! Acho que devemos começar! Ou não! De onde vem esse vapor? Uou! Olha o seu cabelo! Legal! Eu enrolei! Não vou fazer isso com o resto do meu cabelo! Pronto! Está todo encaracolado! Tá legal! Vou tentar também! Mas eu acho que o frio não faz o cabelo ondular! Isso! Aqui vamos nós! Eu sou como uma princesa da neve! Certo! Se é nisso mesmo que você quer acreditar! O quê? Bem, tome isso! Agora estou com frio! Você vai se arrepender! Meninas! O que está acontecendo aqui? Vocês estão brigando? Não! Está tudo bem! Vocês não limparam nada! Na verdade, a bagunça está ainda maior! Comece a trabalhar! Agora mesmo! Ok! Já vamos! Por favor, não fique brava! Ah! Parece que as flores do meu vaso estão quase murchas! Que pena! Elas eram muito bonitas! Aposto que posso resolver isso! Um pouco de gelo deve renová-las! Perfeito! Agora vamos a outra! O que ela está fazendo com as flores? Muito obrigada! Elas estão lindas! O quê? Bem, eu também posso ser útil! Essa é uma pilha enorme de roupa suja! Vou dobrar tudo! Peraí! Tenho uma ideia melhor! Quem precisa de ferro quando se tem poderes térmicos? Funcionou! Agora é só fazer na camiseta inteirinha! Isso foi super rápido! Uma está pronta! Vamos ao resto! Perfeito! A pilha inteira está pronta! Vou servir um copo de refrigerante pra ela! E pra deixar ainda melhor, vou adicionar gelo! Apenas alguns cubinhos! O suficiente pra que fique geladinho! Aqui vamos nós! Uma bebida gostosa e geladinha! Que cheiro é esse? Ah! Os espetinhos estão queimando! Ufa! Foi por pouco! Ei! Tire suas mãos daí! Isso não é pra você! Te trouxe uma bebida geladinha! Eu acho que isso está pronto! Tá na hora de um picolé! Só preciso esfriar isso! Pronto! Delicioso e gelado! Agora o palito! Vou apenas congelar isso um pouco! Agora é só esperar que congele! Aqui está um delicioso picolé também! Não dá pra relaxar sem um pouco de pipoca! Aqui vamos nós! Comece a estourar! Milhos perfeitamente estourados! Ela vai adorar isso! Terminamos tudo! Podemos ir ao chão agora? Sim! Vamos! Eu não consigo acreditar que ela até passou essas camisetas! Espere! Elas estão todas queimadas! Bem, pelo menos eu tenho um almoço! Também está queimado! Até parece em carvão! Pelo menos a pipoca parece boa! Ela queimou isso também! Preciso de uma bebida pra me acalmar! Esse está congelado! Certo! O picolé então! Pelo menos parece que ela fez isso direito! Derrota demais! Gruta na língua! E as flores derreteram também! E as flores derreteram também! Garotas! Estou tão empolgada! Puxa! Espero que ninguém nos tenha visto tropeçar! Nós vamos ter estrelas! Ai! Sai de cima de mim! Você que está em cima de mim! Isso já era esperado! Estou tão animada! Finalmente vamos ter nosso próprio espaço! Nossa! Tem certeza de que estamos no lugar certo? Tudo aqui parece um pouco sujo! Companheiros de quarto com oito patas? De jeito nenhum! Meninas! Vamos deixar esse lugar do nosso jeito! Eca! Isso tem que sair! Não! Com certeza isso não dá pra recuperar! Movendo! É inacreditável o que um pouco de boa vontade e mão na massa podem fazer! Tudo feito! Cadê a Cheryl? Procurando por mim? Pra que tudo isso? Ah! É claro! Todo apartamento precisa de uma coisa! Bem! Além de um banheiro, é claro! Sim! Você adivinhou! Vamos construir nossas próprias camas! Correção! Um beliche triplo! Você sabia que as plantas purificam o ar? E elas são lindas também! Com licença? Ah! Ups! Desculpe por isso! Ei! Quer ver um truque bacana? Use um aro como este e amarra o tule da cor preferida ao redor dele! Pronto! Agora me sinto uma princesa! Galera! Vejam! Uh! Eu gostaria de ter algo assim! Já sei! Perfeito! Agora fique bem aí, tá bem? E posso tramar isso através dos espaços vazios! Com cuidado pra não ficar muito apertado! Sabe o que é isso? Apenas um pouco de luz quente, viu? X! A rainha se mudou! Hã? Ah! Eu também quero um pano de fundo legal! Tudo a ver comigo, né? Até a Sofia tem alguma coisa! Me sinto excluída! Espere! Que cabeceira mais fofa! Vamos tentar isso de novo? Perfeito pra uma rainha, eu diria! Ah, sim! Sofia! Essa oficialmente perdeu! Tão bobo! Ei! Cada um na sua, certo? Existe algum som melhor que este no mundo? Exatamente o que eu estava desejando! Cara, eu poderia comer um milhão desses! Hã? Sim? Quer dividir? Não! Não! Ei! Você não pode monopolizar! Apenas fique me olhando! Ei! É verde versus rosa, baby! Nossa! Ah! Ei! Ei! Não, o papo é tão forte! Ah! Já chega! Ha! Ei! Esse tiro foi muito bom! Eu diria que sim! Ah! Ei! Meu travesseiro está arruinado! Eu nem estava envolvida na briga! Mas algumas manchas não significam que deve ir pro lixo! Põe um stencil no tecido! E use uma esponja de estamparia como esta! Vai ficar tão legal quanto isso! Peito! Não é lindo? Hã? Onde você conseguiu isso? Eu só uso almofadas bonitas, viu? Fizemos uma bagunça, hein? Ah! Vou precisar de um travesseiro novo, então! Estico o cobertor! Coloco a fita de pintura assim! E agora vem a pintura! Escolhi verde, obviamente! Vou fazer essa faixa primeiro! Em seguida, faço um design tradiente! O branco vem por último! E agora o melhor de tudo! As linhas estão bem definidas! Confira minha nova pronha! Aposto que posso fazer um melhor! Primeiro vamos mudar a forma! Isso se parece com os olhos! E as bochechas rosadas! Que fofo esse cara, hein? Prégua! Parece bom pra mim! Oh! Quem é a próxima a lutar? Tem algo melhor que batata frita? O quê? Isso tudo aconteceu tão rápido! O que é isso? O que a Sherry tá fazendo? Hã? Tudo bem! O que será que tem nessa coisa? Cabides? Uh! O que é isso? Talvez possamos fazer algo aqui! Estou de olho nessa coisa! Ah! Sofia? Você não está indo longe demais? Peguei! Ufa! Isso é exatamente o que eu preciso! Estou feliz com isso! Mas primeiro tenho que fazer uma forma legal! Um pouco de verde vai tornar isso mais interessante! Afinal, é minha cor favorita! Tenho que ter cuidado com essas bordas! Agora viro e aperto! Já deve estar bom! Agora levanto com muito cuidado! Tcharam! Não ficou espetacular? Pronto! E eu quero algo legal também! Vou ter que fazer sozinha! E que tom melhor que dourado? Depois de seco, faço cola quente em toda essa extremidade! Paro no meio do caminho e coloco outro cabide em cima! Quando estiver seco, ponho na lateral de uma bandeja de madeira! Fiz uma mesinha! Agora posso usar meu computador na cama! Isso não é brilhante? Já sei! Eu adoro borboletas! Então por que não usar na minha jarra? Depois de espalhar a cola... Ponho elas pelo lado de dentro! Adicione em todas as formas que eu quiser! E agora um pouco de cor! E surpresa, surpresa! Vou usar rosa! Continuo até preencher o espaço! Quase terminando! Pronto! Hora de algumas luzes cintilantes! Isso não é mágico? Agora tem uma ótima luz noturna! Uou! Essa história está ficando louca! Sofia? Ah, vou dormir na abraçada nisso! Criar cansa muito! Uh-oh! Isso não pode acabar bem! Bom, elas estão dormindo! Nossa, acorde! Nossa, acorde! Ah! Isso não foi bom! Meu pé! Não aguento mais! Ah! O quê? Brinquedos estúpidos espalhados em todos os lugares! Qual é? Estamos tentando dormir! Qual é o seu problema? Bem, eu... Trouxe isso pra vocês! Legal! São como pequenas prateleiras! Perfeitas para a cama de cima do beliche! E ainda são cor de rosa! Você não precisa mais segurar isso, S! Apenas coloque seu telefone aqui! Oh! Parece que vou ter que consertar isso! Acho que sei o que fazer! Coloco o quadro de lado! E faço o mesmo com mais dois! Uso cola quente em todas as bordas! Em seguida, prendo uma haste de madeira! Depois de seco, temos prateleiras! Mas vamos deixá-las um pouco mais bonitas! E a S ama os tons dourados! Já está ficando muito melhor! Você não acha? Tudo terminado! Nossa! Ficou incrível, Cheryl! Ufa! Oh! O que será que eu posso fazer com essa coisa? Primeiro, vamos pintar de uma cor diferente! O branco serve como uma ótima base! Continua até cobrir toda a tábua! Lembra desse cara? Legal, né? Agora ponho cada metade aqui! E uso mais alguns! Tcharam! Agora essas coisas podem ser úteis! E não vão ficar espalhadas pelo chão! Incrível! Obrigada por guardar minhas coisas, pessoal! Perfeito! Obrigada! Obrigada! Isso é incrível! Claro! Me falho sobre o controle de danos! Isso é um antes e depois impressionante ou não? É incrível! Espere! Quem é? Ei, pessoal! Vocês estão procurando por uma colega de quarto? Porque eu estou! Acho que podemos arranjar algum espaço! Nada melhor que uma noite tranquila na frente da TV! Visitas nessa hora? É melhor ver quem é! Querida? O que é isso? Que coisa estranha! Ei, vamos levá-los para dentro de casa! Amor, olha! É um bebê! Precisamos fazer alguma coisa! Nossa, você está vendo? É impressionante! São para mim? Nunca ganho flores! Esqueci do nosso aniversário só uma vez! Depois falamos sobre isso! Vamos pegar os outros! Bem, acho que agora somos pais! Vou ter que aprender a trocar fraldas! Porque teremos um monte de fraldas sujas! Olha só! Ei, que travessura é essa? Deixe comigo! Mas o quê? Só para que seja água e não xixi! Obrigada! Eu acho! Que sorte! Opa! O que está acontecendo? Acho melhor entrar logo! Boa ideia! Sejam bem-vindos ao seu novo lar! Tá, tá, tá! Já escutei! Já é de manhã? Queria dormir mais! Certo! É melhor levantar logo! Ah! Ah! De novo não! Preciso parar de babar enquanto durmo! Ah! Que soninho bom! Tive um sonho incrível! Hora de me arrumar! Uau! Isso vai tirar as ceias de aranha do caminho! Ei! Dá pra parar? É só uma brisa fresquinha! Larga esse extintor! Não! Você tem cheiro de marshmallow tostado? Espera! Não! Não é nada bom! A mamãe vai ficar uma fera! O que você está fazendo? Fala sério! Não acredito que sou seu parente! Mas um dia maravilhoso! Solta um pouco o chamuscado! Espera! Continue dizendo isso pra si mesmo! Peraí! Não consigo mexer os braços! Oh! Floresci durante o sono! Tô preso! Não consigo sair! Uau! Ai! Hahaha! Foi hilário! Dá pra me ajudar? Oba! Finalmente o banheiro tá vazio! Segurei a manhã toda! Pensei que fosse ter um acidente! Ah! Agora sim! Que alívio! Ah! Bem melhor! Agora é só limpar! Na verdade, vou usar um pouco mais! Vou precisar! Hora de dar descarga! Hã? Por que não desceu? Ah não! Entupi o vaso! Ei! Quem tá aí? Ah! Só um minuto! Anda logo! Parece que vou ter que resolver sozinha! Ok! Vamos lá! Lá lá lá! Ah! Espera! Por que tá tudo tremendo? É um terremoto? Ah não! Vou fazer uma bagunça! Ah! Finalmente! Você demorou! Ups! Foi mal! Oh! Eu poderia ter usado um purificador de ar, né? Não aguento mais segurar! Ah! Vamos lá! Sai daí! Quase! Quase lá! Ah! Ah! Que sensação boa! Parece até que perdi peso! Que alívio! Tchauzinho, cocô! Ah! Você precisa ir agora! Anda logo! Você tá me enfurecendo! Ok! Já chega! Você pediu! Ah! Bastava você ter feito a sua parte! Acho que agora vai! Hum! O cheiro tá pior! Ah! Vou vomitar! Não vou jogar a culpa no vento! Ah! Bora pra escola! Não podemos chegar atrasados! Temos mesmo que ir! O que será que a gente vai aprender hoje? Você é um nerd! Ei! Me espera! Vai devagar, gente! Atenção, turma! Vocês sabem que estão na escola, correto? Quem vai responder a pergunta? Hum! Não olha pra mim! Tomara que ela não me veja! Terra! Pode ver! É o que você acha! Tô dando fora! Quê? Como? Isso é normal? Bem! Só resta você, então! Hum! Acho que não! Tchauzinho! Mas o quê? É sempre assim com essa família! Alguém aí tem um pano de chão? Ah! Pelo visto, minha irmã tava aqui! Ótimo! Mais um! Nem pense nisso! Ah! Errei de sala! Tchau! Preciso arranjar outro emprego! Não aguento mais fazer isso! Adoro esse canal! Espera! Era por eu ter preparado o jantar? Oh, não! Foi mal! E agora? O quarto tá uma bagunça! Vai levar um tempão! Tenho que me apressar! Vou precisar da lata de lixo! Ok! Vamos lá! Uau! Que monte de lixo! Não acredito que esqueci de regar as plantas! Elas são minhas amigas! Oh! Desculpa, amiguinha! Tá ficando pior! Ok! Preciso lavar as roupas! Odeio fazer isso! Vamos resolver logo! A mamãe não sabe que sou um péssimo cozinheiro! Eu queimo tudo! Enfim! Vamos em frente, então! Deve ser simples, né? Ah, não! A mamãe vai chegar daqui a pouco! Preciso me apressar! Vem cá! Não! 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 Tomara que ele não seja valioso! Mais tarde, de um jeito! Ups! Não tá dando certo! Ei! Por aqui tá dando certo! Hora de cozinhar essa belezinha! Vou usar pouco calor! Vamos cozinhar um pouquinho! Mas tá demorando demais! Agora sim! Hum! O cheiro tá bom! Quero que a pele fique crocante! Que ótima! Tá destruído! Sabia que ia acontecer! Por favor, cresça! Por que não tá funcionando? Por favor! Eu imploro! Aqui está! Mas preciso de água primeiro! Tá me dando sede! Vou ter que lavar essas roupas rapidinho! Que decepção! Vamos tentar de novo! Funciona! Tá de sacanagem! Já chega! Toma! Ah! Acho que exagerei um pouco! Uou! Ai! Que cabeça! Odeio tarefas domésticas! Mas não posso decepcionar a mamãe! Preciso fazer! E vai consumir minha energia toda! Preciso ficar calma! Vamos lá! Estou conectado com a natureza! A energia flui através de mim! Somos poderosos! É assim que somos! Sou a terra! Sou a água! Sou o fogo! Sou a ventania! Estou no controle do meu ambiente! Nada pode me deter! Eu controlo o meu poder! Eu... Não vou queimar esse frango! Sou cheio de vida! E crio a vida! Qualquer coisa é possível! Eu controlo as ondas! Vou limpar essas roupas! Tá dando certo! Tô lavando as roupas! Ups! É melhor me concentrar! Preciso continuar! Não quero estragar tudo agora! Só mais um pouquinho! E tudo pode ir pro lixo! Não acredito que consegui! Só falta mais uma! Quero que você floresça! Isso! Que maravilha! Vamos terminar essa tarefa! Quero que as manchas saiam! Pronto! Quem precisa de máquina de lavar? Assim é muito mais divertido! Acho que tá pronto! Uau! Parece delicioso! Filhos! Estou em casa! Ei mãe! Seu quarto está limpíssimo! Parabéns! Eu sempre mantenho assim! Nos encontramos no jantar! Ai! Que alívio! Uau! Olha só essa flor! Tive medo de você não regá-las! Adoro cuidar das plantas, mãe! Eu sei, filho! Ufa! Sim, mãe! Tudo limpo e dobrado! Muito obrigada, filha! Fico feliz em poder ajudar! Aqui está! Você fez um ótimo trabalho! Parece delicioso! Depois você me passa a receita! Você está melhorando na cozinha, hein? Crianças! O jantar está na mesa! Espero que gostem! Estudo sozinho! Mais um dia! Mais uma aula! Olha! Um hambúrguer! E parece delicioso! Deve ser meu dia de sorte! Ele está caindo nessa! Olha isso! Parece legítimo! Ok! Isso é estranho! Parece desafiar as leis da física! Mas eu quero! Sabia que ele ia cair como um patinho! Hum! Eu vou aproveitar! Agora é minha vez! Já! Gostoso! O quê? Quer uma bebida com seu hambúrguer? Foi obra sua? Olha pra ele! Foi incrível! Eu deveria saber! É isso! Suspensão! Não! Qualquer coisa menos isso! Um lápis pequeno e um grande? Não me canso de olhar pra ele! Seremos incríveis juntos! Formamos um casal perfeito! Oh! Você é muito fofa! Eu sempre vou esperar por você! Ele é tão bonito! Eu nunca quero ficar sem você! Eu estou tonto! Seria tão romântico! Olha! É um super lápis! Uh-oh! Temos um teste! Ninguém me avisou! Eu não sei nada disso! Oh! Mindy! Psss! Pode me ajudar? Claro, querido! Quer dizer... Cris! Uou! É incrível! Você é a melhor! Ai meu Deus! Ele me ama! Não! Isso não está acontecendo! Vamos esquentar as coisas! O quê? Nada bom! Nossa! Que pena! Ah sim? Veja isso! O que está acontecendo? Eu não posso entregar isso! É tudo culpa sua! Você está com ciúmes! Eu vou te mostrar! Pode vir! O Cris é meu! Cai fora! Ele não está interessado em você! Olá! Talvez poderíamos... Fica quieto! Espera! Vou fazer o teste da Ashley! Isso vai ser fácil! Ok! Vamos começar, classe! Eu quero ver você suando! Peguei vocês! Sinta o exercício! Ótimo trabalho! Agora agachamentos! Se você diz... Ai! Que difícil! Mexa-se! Toquem os dedos do pé! Eu quero ver esse alongamento! Não consigo levantar minha perna tão alto! Oh! Mas estou tão fora de forma! Eu preciso de uma bebida! Eu posso resolver isso! Ah! Isso é bom! É tão refrescante! Ei! Você está bem? Ah! Estou com tanta sede! Acho que você está murchando! Não é uma boa aparência! O que está acontecendo aí atrás? Ei! Talvez eu pudesse... Sem conversa! Vamos! Mova um esqueleto! Vamos acelerar o trabalho! Sem problemas! Eu preciso me sentar! Ah! É... Já sei! Eu poderia usar um pouco disso! Ei, Ashley! Ei! Olha o que eu tenho! O que é? É comida de planta! Não vejo ninguém se exercitando! Tem muita bobagem! Me dá isso! Ei! É meu! O que é essa coisa? Eu vou experimentar! Qual é o pior que pode acontecer? Não! Não faça isso! Pare! Hum! Um sabor interessante! O que está acontecendo? Eu me sinto diferente! Uou! Me sinto ótima! Verde realmente combina comigo! Uou! Ei! Não fiquem paradas! Mexam-se! Nada se consegue sem trabalho! Uou! Ah! Vai com calma! Ah! Eu não acredito! Tirei um F! Junte-se ao clube! Que injusto! Silêncio! Hum! O que é isso? Ah! Olá! Ai meu Deus! Mindy! Eu tenho uma ideia! De jeito nenhum! Entendi! Garotas! Chega de conversa! Disfarça! É tão bom ver você! Você se juntaria a mim? Eu? E você? E você? É claro! Uou! É um encontro! Quer dizer, vejo você depois! Eu preciso me preparar! É melhor retocar minha maquiagem! Preciso ficar bonita! Olhe pra ela! Eu não trouxe batom! O que eu vou fazer? Vamos fazer isso! Eu vou fazer uma onda! Aqui vai! O que é? O que é? Ah! Amei esse vestido! É tão bonito! Eu adorei a cor! Funcionou! Ah! Eu sei! Você vai adorar! O que você está fazendo? Confie em mim! Você precisa de um novo visual pra combinar com o vestido! Vou enrolar seu cabelo no meu dedo! Adicionar um pouco de calor! Parece bom! Uau! Continue! Ah! Ok! Não vai demorar muito! Eu nunca tive cachos! São fabulosos! Ok! É isso! Uau! Obrigada! Eu me sinto tão glamourosa! Legal! Não posso esperar pra ir ao encontro romântico! Mas preciso fazer algo primeiro! Sim! Nós passamos! Eu nunca tirei o ar antes! Acho que significa que somos inteligentes! Ei! Significa que a professora também é mágica? Shhh! É o nosso pequeno segredo! Com certeza! Não se preocupe! Eu realmente não quero entrar! Tô tão nervosa! Hã? Ei! Não se preocupe! Eu tirei um ar! Entre! Olá! Vamos sentar? Ok! Obrigada! Aqui está o seu exame! Boa sorte! Você vai precisar! Parece difícil! Nada de colar! Vou ficar de olho em você! Hum! Agora é minha chance! Apenas uma olhada rápida! O quê? É fácil! Entregue! Ah! Você é má! Você é ridícula! Infelizmente eu vim preparada! Que planta linda! Eu tenho isso na manga! Quem precisa estudar? Sério? Não na minha classe! Ahem! Ah! Olá! Aqui está! Você tem que se animar! Agora o que eu faço? Psss! Por aqui! Precisa de alguma ajuda? Sim! Muito! Então espere! Ah! O que posso fazer? Acho que já sei! Eu só preciso fazer um origami! Pronto pra decolar? Ok! Aqui vai! Correio aéreo para Mindy! O que foi isso? Peguei! Obrigada! Sem problemas! Uau! O quê? Ah! Faça de conta que nunca viu isso! De qualquer forma! Preciso continuar! Oh! Ok! songs! Eu soubeu, irmão, professor! Eu soubeu! Eu soubeu! iu! Olá! Eu soubeu! Eu soubeu! Obrigado.